E salve, salve, manos! Eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile, manos, e no vídeo de hoje, novidades! Isso mesmo, a gente vai ver tudo que tá rolando no game, chegaram os primeiros Fun Choice, lembra daquelas votações que a gente escolheu os 11 melhores de cada liga? E caras boas notícias, o Haaland está chegando, então já fica de olho nesse vídeo, teremos também muitos eFootball Points grátis pra vocês, e também moedas, então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e não esquece também de me seguir nas redes sociais, é o meu Instagram e também o meu Twitter, me segue também na página do Face, o link tá na descrição, pessoal! Então bora pro vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar no PES Mobile! Bom, maninhos, então vamos lá! Entrando no jogo hoje pela primeira vez, vocês vão se deparar com algumas mensagens, beleza? Que mensagens são essas? Primeiramente, International Cup, beleza? Que é a primeira mensagem que a gente vai receber, pra gente escolher o vencedor. Como é que vai funcionar isso? Toda semana a Konami vai mandar pra gente, baseada, tá? Nos Match Day Konami Cup, uma votação. Por que eu digo toda semana? Porque durante essa campanha serão sete semanas, e essa é a rodada 1. Como vocês vão ver aqui embaixo, tá escrito primeira fase, rodada 1, né? Não tá escrito rodada 1, mas é a rodada 1, é a primeira fase. Do dia 12 do sete até o dia 16 do sete, vocês têm uma votação, beleza? Pra escolher, tá? Entre os grupos. Se você acertar o melhor grupo, galera, vocês ganham mil eFootball Points. E se você errar, você ganha 100 eFootball Points. Ou seja, é uma promoção igual aquelas que a gente adivinhava o vencedor, só que dessa vez são com os grupos do evento. Então você desce um pouco aqui, tá? E vai ter escrito vote aqui, como vocês estão vendo ali, tá? Então você vota, ele vai pedir pra você abrir um link de votação, tá? Esse link de votação, pessoal, vocês vão ter que escolher. Primeiramente, vocês vão primeiro colocar o seu Konami ID. Vai aparecer aqui, ó. Faça login com o Konami ID. Você vai tocar ali. Logo depois vai aparecer a página pra você colocar o seu Konami ID e sua senha. Você coloca o seu Konami ID e sua senha. Colocou o Konami ID e a senha, toca em login. E aí, manos, vai logar e vai pedir pra você fazer o quê? Vai pedir pra você votar, né? Aí você vai escolher entre os grupos da semana. Essa é a primeira fase. Então, próxima semana serão outros grupos. Então você vai ver aqui, ó, aqui embaixo. Os prêmios são mil eFootball Points, se você acertar. Se você errar, 100 eFootball Points. Então tem aqui, ó, período da promoção de 12 do 7 a 16 do 7. Mas, Jota, quando é que a gente vai receber, né? Quando é que a gente vai receber esses eFootball Points? Bom, vamos receber dia 29 depois da manutenção, tá? Dia 29 de julho depois da manutenção. Vamos receber, tá? Só que não é só isso, não. Como vocês sabem, serão sete semanas de eventos da Konami Cup. Então, serão sete mil eFootball Points que a Konami vai distribuir durante esse período. Isso se a gente acertar, claro. Mas mesmo se a gente errar, vamos ganhar, no mínimo dos mínimos, 700 eFootball Points. Então, a gente tem aqui o grupo A, Alemanha, Áustria, Uruguai e Tailândia. Grupo B, França, Suécia, Noruega e Austrália. Grupo C, Espanha, Rússia, Escócia e Peru. Grupo D, Bélgica, Turquia, País de Galos e Costa Rica. Grupo E, Inglaterra, Dinamarca, Romênia e Colômbia. Grupo F, Portugal, Suíça, Egito e Chile. Grupo G, Holanda, Polônia, Marrocos e Brasil. E grupo H, Itália, Croácia, Gana e Argentina. Para mim, escolha o melhor grupo, está para a gente escolher aqui a votação. Para mim, o melhor grupo é o grupo da Itália, Croácia e Gana. Para mim, esse é o melhor grupo. Então, vou enviar o meu palpite. Lembrando que vocês podem mudar o palpite a hora que quiserem. Vocês podem mudar a hora que vocês quiserem o palpite. Então, eu votei, mas se você quiser votar novamente, é só tocar em back aqui. Toca em back na página. Você vota para a página anterior e vota novamente, cara. A votação aí, você vota quantas vezes você quiser. Só votar agora de novo, você pode mudar e enviar o palpite. Isso vai valer até o dia 16 para você fazer isso, beleza? Até o dia 16, às 7h59, UTC. Se eu não me engano, é UTC. Ou seja, até umas 5 da manhã, mais ou menos. Pelo menos é o que está aparecendo ali, beleza? Então, manos, é isso, caras. É isso. Essa é a votação. Assim que a gente consegue votar para escolher o vencedor, beleza? Não tem dificuldade. Durante essa semana, vamos ver quais são os melhores grupos realmente. E aí, até o dia 16, vocês têm tempo suficiente para votar. Beleza, pessoal? Aqui de volta no game, nós temos o que mais, galera? Temos a campanha da International Cup, beleza? Essa campanha vai dar para a gente também muita moeda MyClub. Durante o período de 7 semanas, receberemos toda semana 100 moedas MyClub. Não é todo dia, é toda semana. Ou seja, uma vez por semana, todo domingo, a partir das 23h, quando você entrar no jogo, você vai receber 100 moedas MyClub. Já recebemos as primeiras moedas neste domingo. Ou seja, se você não recebeu ainda, entra logo aí. Então, mano, vocês têm essa semana toda para receber essas moedas. Ou seja, você tem até domingo às 22h59min. Ou seja, você tem uma semana para receber essas moedas. Ou seja, não tem desculpa para você perder essas moedas. Então, se fosse 100 por dia, aí, às vezes, a galera perde, né? Mas é 100 por semana. Ou seja, semana que vem, você recebe mais 100 moedas. E assim, sucessivamente, até o dia 23. Dia 19, dia 26, dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 de agosto, se encerra 700 moedas MyClub para a gente, beleza, pessoal? O sistema da Konami Cup também vai valer para destaques da semana, tá? Além da promoção, adivinha o vencedor? Muitos jogadores em destaque estarão chegando, né? Jogadores de seleções. Ou seja, abre possibilidade para destaques da seleção brasileira, né? E a gente não está com destaques da seleção brasileira. E a gente pode ter. Mas a seleção brasileira que está nesse momento está muito ruim no Match Day, né? Caso você não saiba, a seleção brasileira que veio no Match Day e veio toda desconfigurada. Ou seja, durante as próximas semanas, a Konami tem que ajeitar isso aí. Tem que consertar essas escalações, porque está muito feio mesmo. Então, os destaques vão acontecer durante o período dessa campanha Konami Cup. Então, eles vão pegar os melhores jogadores da campanha, né? Aí da Konami Cup e vão trazer como destaques durante as próximas semanas, durante os próximos períodos aí. Então, já vamos ficar de olho. Vamos ver como é que vai ser isso aí, beleza? Então, mano, o que chegou mais? Bom, galera, chegaram os primeiros destaques. Bom, já recebi as minhas moedas. Jotailo, por que você recebeu 200 moedas no MyClub? Bom, recebi 200 moedas no MyClub, porque as outras 100 moedas foi da Olympic Virtual Series. Isso aí foi que já chegou desde quinta-feira. Como eu não tinha entrado nessa conta ainda, então chegaram os dois juntos. Mas aqui a gente vai interessar essa daqui, ó, Konami International Cup, tá? Recebemos as primeiras 100 moedas e depois as outras 100 só na próxima semana. Então, mano, olha só, o que chegou mais? Como eu falei pra vocês, os Match Day, mano, estão muito estranhos, né, mano? A gente tem aqui os Konami Cup dando cada um 100 moedas MyClub e cada um também 200 eFootball Points. E, caras, olha só as escalações, mano. Se você pegar aqui as escalações das seleções, estão todas ruins, tá? Não estão 100%. Mas a escalação do Brasil, creio eu, que seja uma das piores que eu já vi na minha vida. Não pelos jogadores, mas pelo jeito que tá um... É, não tem o Neymar, tá? Tá o Bruno Henrique ali, nada contra. Tá o Willian, tá o Miranda, pessoal. Tá o Miranda ali, galera. Nada contra, tá, pessoal? Miranda, o Wesley. Quem é o Wesley, galera? Quem é o Wesley, galera? Cara, que loucura. Como tá ruim essa seleção? Então, mano, as outras seleções também estão desconfiguradas. Mas a Argentina ainda tá melhor do que o Brasil. Já dei uma olhada, o Messi pelo menos tá lá, beleza? Então, não sei se a Konami vai consertar as seleções durante as próximas competições, tá? Então, vamos esperar aí pra ver o que acontece. Jogar com essa seleção tá muito ruim. Temos um novo evento, né, teoricamente, porque esse evento aqui já veio outras vezes. É um evento Worldwide Club Challenge, onde você pode ganhar alguns prêmios, né? Você jogando, você pode ganhar bilhete contratual, habilidade de técnico e também aí preparador especial, beleza? O Open Challenge não mudou, é 25 mil GP, como sempre. Então, temos aqui novidade mesmo, é no contrato, beleza? O que é a novidade? Chegaram os primeiros Fan Choice. Chegou também uma Box Draw aí com jogadores Black Ball. Se você quiser contratar, eu acho que ninguém gasta mais com Black Ball facilmente. Então, chegou o primeiro Fan Choice, que foi aquelas votações, pessoal. Lembra daquelas votações que a gente tinha que votar pra escolher os 11 melhores? Então, chegaram os primeiros da English League, ou Premier League, né, pessoal? E, caras, com isso, manos, eu não sei se vocês lembram que logo depois foi a votação pra os Young Stars. Lembra? Que tinha o Haaland na votação. Ou seja, próxima semana, ao que tudo indica, vai chegar o menino Haaland pra gente contratar. E uma coisa boa, galera, nesses Fan Choice, é que são giros infinitos. Até chegou na live e eu disse assim, ah, não são giros infinitos. Mas sim, são giros infinitos, né? Porque quando não é giro infinito, tem 3 restantes em cima dos 100, né? Em cima das 100 moedas, que significa que você só tem 3 giros. E quando é giro infinito, não tem número nenhum, então são giros infinitos aqui. Ou seja, eu posso girar aí igual as boxes de Iconic e até tirar o jogador que eu quero. Então, mano, isso é muito legal porque, sim, eu vou em busca do Haaland. Eu vou em busca também desse Arnold destaque daqui a pouco, tá? Rodri também dá uma apelação do caramba. Então, tem alguns jogadores muito bravos aqui que vale a pena obter. JL, mas tu não falou que não valia a pena obter jogadores agora por moeda que guardasse? Sim, galera, recomendo demais que você faça isso, tá? Eu vou em busca, por quê? Porque eu crio conteúdo pro canal, eu tô colecionador, eu gosto de testar novas cartinhas. Se você curte também, vai em busca, mas realmente não vai valer a pena pra você. Guarda a moeda, se você tem poucas. Vai em busca de Iconic ou guarda a moeda pro PES 2022 Mobile, beleza? Mas no Haaland, mano, eu recomendo demais ser em busca do Haaland. Porque é o primeiro destaque do Haaland que vai vir, pessoal. É a primeira vez, nunca teve um Haaland destaque. Então, é uma coisa inédita. Então, eu vou em busca, sim, desse Haaland pra testar. Quero ver gameplay, quero ver o overall, quero ver como fica, mano. Tô muito curioso. E você, tá curioso também pelo Haaland? Então, chegou aí os primeiros Fun Choice, beleza, manos? Então, galera, essa semana também não temos aí muita coisa sobre os Iconic Moments, né? Não sabemos nada, na verdade. Não sabemos quem serão os Iconic Moments. A gente acertou semana passada, que seria Barcelona. Na outra semana, que seria o Milan. E essa semana, quem será? Deixa aí embaixo nos comentários também. Você tem alguma ideia? Eu confesso pra vocês que não tenho ideia nenhuma, mano. Tudo será revelado na live de atualização na quarta-feira, beleza? Então, aguardo vocês também lá, hein? Então, caras, vamos pro PEC, né? Vamos pro PEC, que é o que interessa agora. Porque não tem mais muito o que fazer, não. Então, vamos lá, mano. Como vocês sabem, eu tô em busca do Alexander Arnold aqui nessa box. Então, galera, vamos tentar pegar esse Arnold aqui nos giros, ok? Então, primeiro giro. Vamos lá. Que venha o Alexander Arnold de primeira. Cruza os dedos aí, galera. Vamos lá. Alexander Arnold, vem. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Vem. Vem. Eita, mano. Será que é o Rubem Dias? É o Rodri, é o Rodri. É um dos que a gente quer também. É o Rodri. É o Rodri. Então, é o Rubem Dias, né? Rubem Dias. Rubem Dias. E tá bastante apelão também. Vale muito a pena testar esse Rubem Dias colocar no time que tá muito brabo. Beleza? Como eu falei pra vocês, são giros infinitos. Então, aqui, mano. Bora lá. Vamos nessa. Mais uma vez. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Vem, Arnold. Ó. Vai chegar o Arnold, mano. Agora é o Arnold, galera. Se liga, hein. Se liga, hein. Se liga. Alexander Arnold. Boa. Boa. No segundo giro, manos. Conseguimos o Arnold. Cara, conseguimos os dois que a gente queria, né? E vamos agora em busca de quem, mano? Em busca de quem? Quem, 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 quem aqui mais? Eu acho que já, né? Rodri, Arnold. Não, Rodri não. Tiramos o Rubem Dias, né? Tiramos o Rubem Dias. E falta o Rodri, né? Conseguimos os dois que a gente queria. O Rubem Dias e o Arnold. Falta o Rodri. Vamos lá. Mais uma contratação. Terceiro giro. Bora ver. Bora ver, manos. Bora ver. Agora falta o Rodri, mano. Falta o Rodri ali. Tá um volante excelente. Tá muito brabo. Ih, mano. É o Rodri, mano. Eu não acredito, mano. Vou tirar os três em sequência. Eu não acredito, mano. Que mitada, mano. Que mitada. Que mitada, galera. Mano, inédito. Inédito isso aqui, mano. Inédito, tá? Então, mano, pela primeira vez, cara, tirei os três em três giros. Que coisa absurda. Isso já aconteceu com vocês? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, caras. Mano, tiramos os três brabíssimos, cara. Que a gente queria, né? Então, tá aqui no time. Arnold, Rodri e Rubem Dias. Então, cara, já vamos dar um bloco neles aqui. Porque esses daqui serão, tá? Nossos jogadores que a gente vai colocar no time, mano. Deixa eu ver o Arnold veio com quanto? O Arnold veio com 43 de familiaridade. Nossa. Nossa, mano. Nossa, você tá doido. Deixa eu ver aqui. Vamos dar um treinamento nele aqui. Vamos lá, vamos dar um treinamento nele pra ver. Beleza. Beleza. Arnold chegou no máximo aqui. Rodri. Vamos dar uma olhada no Rodri. Rodri. Deixa eu ver o Rodri. 30 níveis. Chegou no 30. Beleza, 97. Rodri brabo também. Rubem Dias. Vamos lá. Rubem Dias. Chegou no máximo também. Estão aqui os nossos três jogadores bravos que nós conseguimos. Então, mano, deixa aí embaixo nos comentários quem vocês tiraram. Quero saber, beleza? Então, mano, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer a galera que deu na última live e ajudou demais. Um salve aí pro Dybala, Luiz. Tamo junto. Everton Matheus, Alisson Santana, Dano017, João Nilson Santos, Matheus Santana, Dakaichi Fujiwara, Jean Lima, Salve também pro CBC Cebolinha, Lenda Free Fire, Salve Juan Santos, Salve também pro Thiago Pereira e David Douglas. Muito obrigado a vocês que sempre ajudam. O canal sempre mantém aqui as nossas lives de pé. Valeu demais, pessoal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal para mais notícias e informações sobre PES 2021 Mobile. Tá aparecendo logo aqui em cima. Do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Então é isso, pessoal. Eu fui. Até a próxima, hein? Valeu demais.